Você já parou para pensar que as cores têm extrema importância na hora de se vestir? E na hora de fazer uma coleção? Hoje nós vamos falar de cores, aliás, vamos falar de tonalidades que vieram da Itália. Bora descomplicar? Todos os anos a Pantone, uma empresa que padroniza as cores no mundo, é uma coisa para facilitar para que a embalagem, o tecido, o plástico, para que tudo tenha o mesmo tom que se procura, elege uma cor do ano. Então a cor do ano é essa. Isso é eleito pela Pantone. Mas na história, nós temos algumas cores que nos remetem a países. E hoje a gente vai falar das cores que vêm da Itália. Podem não ser cinquenta tons de cinza, mas são tons da Itália. Para começar, celeste. Celeste, ai que nome diferente, só para falar celeste, é isso mesmo. Mas em italiano a gente fala celeste. Vem do céu, celeste, é um azul. Que às vezes tem gente que julga ter tom esverdeado. Na realidade, quem trouxe esse tom foi uma fábrica de bicicleta, a Bianchi. Uma fábrica de bicicleta de Milão, que abriu em 1885. O fundador, o fundador Eduardo Bianchi, fez essa mistura de tinta que, segundo ele, relembrava, remetia ao céu de Milão, sua cidade, e aplicou em suas criações. Diz a lenda que Eduardo teria criado essa cor, celeste e bianchi, quando recebeu uma encomenda da rainha da Itália e ele quis alcançar a cor dos olhos da rainha para agradá-la. Se foi o céu de Milão, se foi os olhos da rainha, a verdade é que até hoje o Celeste Bianchi é reconhecido como a cor dessa marca de bicicletas, que se especializou em bicicletas de corrida. E por isso é muito ligado aos valores da inovação e da tecnologia. Daí, mais uma vez, estar tão presente hoje em dia na moda. Outra cor que também, por sua vez, inovou foi o Rosa Schiaparelli. Elsa Schiaparelli, uma romana que, não sei se vocês sabem que é a Elsa Schiaparelli, aquela designer de moda que foi amicíssima do Dali, a Elsa Schiaparelli, ela nasceu em Roma, se formou em filosofia. Então, ela aproximava muito a arte da moda, repensando estética, repensando valores, repensando o lugar das coisas. E aí, ela lançou um perfume. O perfume tinha de inovar. O que ele trouxe? Uma cor diferente. Qual o nome do perfume? Choquem. Era isso mesmo. Chocar. O que que nasceu? O Rosa Schiaparelli. Foi assim que, no lançamento do perfume Choquem, de Elsa Schiaparelli, em 1936, porque ela foi, vale lembrar, Elsa Schiaparelli foi, assim, sensacional. Com seu ateliê, em Paris, no período de entreguerras. Então, em 1936, ela lançou esse perfume. E, dali em diante, todo mundo falava. Ah, o Rosa Choquem. O rosa do perfume Choquem, da Elsa Schiaparelli. O Rosa Choquem. E é como a gente conhece, até hoje, o perfume, a cor rosa Choquem. Tá? Só pra lembrar, a embalagem foi desenhada por uma artista, pelo artista, tanto a embalagem quanto o vidro, Leonor Filling. Ou, Leonor Fini. Que é o torso, né, o corpo de uma mulher. Que, no caso, seria a Mae West. Então, a Elsa Schiaparelli fazia tudo muito amarradinho, sabe? Era o dali que inspirava uma coisa, ela chamava um escultor pra fazer uma outra, pra se inspirar numa figura do cinema, pra se inspirar numa joia de uma cliente. E aí, ela ia realmente conceituando tudo. Como eu já falei, ela tinha base em filosofia. E, é isso, a Elsa Schiaparelli foi, assim, sensacional. Quem quiser que eu fale também sobre ela, certamente um dia eu vou falar sobre ela, que ela... Vocês lembram? Vocês devem conhecer um pouco mais de Elsa Schiaparelli. Aquela que fez um chapéu em forma de chapato. Lembrou? Vale a pena ver. E quando o rosa, o tom, já era o que a gente conhece hoje? Como o rosa... É, era o rosa Schiaparelli. Já era esse mesmo, o mesmo tom, é o mesmo até hoje. É o mesmo até hoje. Entendi. Verde Veronese. Alguém já falou, já ouviu falar de Paulo Veronese? Paulo Veronese foi um pintor, que aí escolheu esse tom de verde para aplicar muito em suas pinturas. Ele era veneziano e aí ele usou essa cor, né? Esse pigmento em 1583 para pintar Lucrécia. Lucrécia é uma figura mítica que dizem que teria sido uma mulher que teria sido raped. Estuprada. 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 E aí, então, teria acontecido a fundação de Roma. Outra história também, né? Que segue paralela àquela da luba. A Veronese usou bastante esse tom e depois, com o tempo, quando as pessoas foram pesquisar sobre a pintura naquela época no século XVI sempre se referiam a esse verde e aquele verde que o Veronese usava. Aí ficou verde Veronese uma cor muito referenciada quando se trata de cores italianas. Outras cores e essa a gente vê muito falar. Terra de Siena. Siena, a cidade aquela cidade na Toscana que sempre viveu em guerra com Florença Siena ganhou esse nome de Siena por causa de sua terra. Quando a gente fala de tons terrosos e aí vocês vão lembrar olha só até trouxe pra vocês aquela cor de terra terra mesmo terra terra foi usada em maquiagem terra foi usada como pigmento pra roupa e a terra de Siena ela traz dois tons um tom assim como eu mostrei bem amarronzado aquele tom assim de de um bronzeado forte e também um tom amarelado. quando a gente ouve falar de tons terrosos é o Larry gente eu não posso fazer nada né não vou prender o animal quando a gente ouve falar de tons terrosos na moda e na moda italiana ou alguma moda que usa como referência a Itália em alguma coleção será a gente vai estar se referindo aqui enrolada a esse solo de argila da região de Siena que vai desde o marrom mais queimado até um um ocre até um amarelado tá por isso que as vezes a gente fala assim nossa tons terrosos parece muito longe pra gente mas se a gente conhece a gente já vai lá no google e pesquisa terra de Siena que super funciona e funciona como pigmento desde a Roma Antiga passeando pela Itália a gente chega a Nápoles Nápoles amarelo Nápoles um amarelo que vem de um mineral um mineral chamado antimônio tá o mineral chama antimonita então amarelo Nápoles ou amarelo antimônio que vem dessa antimonita que é um mineral que vale lembrar gente que as pessoas pegavam esses minerais pegavam pedra maceravam e aí fazia o pigmento então tudo essa história das cores vem muito como tinha o lápis tem muito dessa situação regional por isso que a gente dá o nome das cidades e também dessa origem da terra mineral ou da argila mesmo então o amarelo Nápoles ele foi usado muito pelos grandes pintores e no século 18 quando eles começaram a querer catalogar querer contar a história ou fazer referência a esses pintores eles colocaram como amarelo Nápoles tá bom pertinho de Nápoles está a cidade de Pompeia e aí a gente também vai ter o vermelho Pompeia um vermelho que também vai vir de um mineral de um óxido de ferro e aí vai bom certamente aqui no Brasil vai ter algo bem parecido se a gente usar porque ferro a gente tem né lá em Minas Gerais a gente acha então o vermelho meio ocre que se você estiver passeando ou no Paraná ou em Minas Gerais tenho certeza se você pegar uma pedrinha de ferro eu até tenho aqui ó isso aqui é uma pedra de ferro e aí a gente tem um vermelho ocre tá meio amarronzado se a gente der umas batidinhas aqui vai ficar uma coisa mais viva e se a gente observar tem vários tons aqui esse aqui é mais terroso tem um pouco de cinza aqui já tá mais marrom tem um brilhozinho essas pessoas então pegavam maceravam isso aqui batiam e virava um vermelho Pompeia ah e na Roma era conhecido como Sinopsis e eu não sabia existia uma cidade chamada Sinope que segundo Plínio esse vermelho esse óxido de ferro foi descoberto lá outro vermelho e aí esse sim mundialmente conhecido a cara da Itália dos nossos tempos vermelho valentino falar nisso eu já fiz um vídeo só sobre vermelho você já assistiu procura aqui no canal ah vai aqui em cima e já deixa pra você assistir logo depois desse vídeo o vermelho valentino é um vermelho assim que é até hoje o símbolo da marca valentino do grande estilista italiano valentino garavane o valentino na sua primeira coleção a primeira coleção dele foi toda branca e aí chocou e aí tá e agora como é que ele vai impactar tudo branco causou impacto e aquela coisa né sorte de estreante quero ver a próxima coleção ele foi de férias pra Espanha e na ópera ele viu uma mulher chegar toda vestida de vermelho e tipo assim ela causou né gente aí ele falou é isso vermelho vermelho que realmente dá um impacto e ele foi atrás de construir esse vermelho porque o vermelho valentino é a mistura de três vermelhos que são o carmin o o carmin o púrpura e o cadmio são três vermelhos que ele misturou e tanto é que realmente ficou como vermelho valentino que a própria pantone que eu falei aqui no início do vídeo ela reconhece como vermelho valentino quando o valentino se aposentou saiu né da direção artística da sua marca em 2012 não em 2007 ele ele saiu da direção da marca em setembro de 2007 mas em julho de 2007 ele fez uma 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 exposição pequena no templo de Vênus em Roma com todas as estátuas vestidas de vermelho belíssimo e até e aí depois ele fez também um desfile todo de vermelho e sempre quando a gente assiste alguma coisa valentino ou se você for comprar sua primeira peça valentino tenha uma peça vermelha que é a cor valentino por excelência vermelho ferrari a ferrari também italiana levou esse nome usou essa cor como símbolo da marca depois do vermelho ferrari veio o vermelho dino teve várias outras ferrari que ganharam seus vermelhos mas o vermelho ferrari ficou mais conhecido por ser o primeiro porque ele vem de uma história muito sensacional que começa ali nas corridas de carro que aconteciam na Europa lá no início os carros passavam tão rápido que não dava pra ver quem era e aí o que eles fizeram eles decidiram que a Inglaterra a Grã-Bretanha seria verde a França seria azul e a Itália seria vermelho então daí dessa história que o Enzo Ferrari quando foi fazer seu carro foi colocou o vermelho e aí virou vermelho Ferrari vamos ver se tem mais uma que eu acho que tem o vermelho veneziano Veneza Veneza também vai ter vai ter o seu vermelho vindo justamente de um óxido de ferro também retirado da da região do solo da região e aí é conhecido como vermelho veneziano lembrando que também nesse vermelho nesse tom ele também foi categorizado classificado no século XVIII quando faziam referência às obras italianas que viraram desejo de compra todo mundo queria ter e falando de todo mundo queria ter todo mundo queria ter uma obra de Tiziano Vecchelli o conhecido como Tiziano ou Titian em inglês Tiziano também tinha um vermelho só que o vermelho do Tiziano é um vermelho de ruiva porque ele vai aparecer justamente num quadro que ele pintou que não está o nome aqui mas que eu acho que também é aquele tal lá da Lucrécia que podia até ver né a gente acha a gente acha que ele mostra essa mulher desejada com cabelo vermelho e esse tom de ruivo fica sendo vermelho Tiziano Tiziano Red e aí como vocês podem ver o vermelho transita em vários tons os tons terrosos também vão do marrom até o ófio até um amarelo mostarda e não existe assim ah isso não é vermelho ah isso não é marrom ah isso é bege a gente tem que ter na moda um pouco de flexibilidade assim como na arte para compreender em especial compreender a origem quando a gente sabe de onde é do que se trata tudo fica mais fácil uma coisa muito importante que eu sempre falo aqui procure não julgar com os olhos de hoje a moda de ontem a mesma coisa quanto as cores procure não julgar as cores pela sua referência local mas buscar de onde vem aquela referência de cor às vezes até a própria luz da região muda o tom por exemplo aqui no Brasil no sul a gente tem um tipo de luminosidade uma intensidade luminosa no nordeste a gente tem outra talvez vocês não saibam mas algumas marcas algumas que algumas fábricas que produzem para marcas que vendem nacionalmente elas usam duas cartelas diferentes uma cartela para o sul sudeste outra cartela para o centro-oeste norte nordeste às vezes o centro-oeste fica meio no meio ali do jeito que eles querem apresentar mas a luminosidade é certamente diferente e aí eles mudam o tom um pouquinho laranja é um desses exemplos em alguns lugares a gente usa coral outros lugares a gente usa o nome abóbora outros lugares a laranja mas tem lá sua diferença então é um ponto muito importante para ser estudado na moda as cores eu espero ter podido ajudar vocês um pouquinho na sua curiosidade sobre moda e sobre cores eu vou ficando por aqui não esquece de ver o vídeo do vermelho um beijo para vocês um beijo